Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e cá estamos com mais um episódio da nossa série. Então, antes de eu ir lá lutar com esse dragão aqui, essa daqui não é a armadura que eu peguei do outro dragão, tá? O... quem tá com ela é o coisa ali, ó. O Blackwall. A armadura que eu peguei tinha esses braçais aqui, mas essa daqui em si eu fiz. É bem parecida com ela, na verdade só não é tão dourada assim. É um pouquinho mais fraca que essa que eu tô usando. Enfim, vamos aí? O bicho tá ali, ó. É, deu pra ver agora, né? Vamos lá. Como sempre, não sei qual que é desse dragão aqui. É a primeira vez que eu vou enfrentar ele. Eu só vi que ele tá aqui. E eu achei ele mó bonitão, coloridão assim. Tá bravo. Ué, é bonitão mesmo. Tô com dó de matar ele. Ih, é elétrico também. Puta, o outro é elétrico lá. Eu sofri pra matar, hein? Puxa, sério, já foi, já. Meu Deus, fodeu. Cadê ela? Eu acho que não vai dar muito certo esse vídeo não, hein? Se até o Black Wall tá apanhando. Não quero nem ver, eu. Aqui, ó. Toma. Ah, mas já... Já se perdeu tudo com a mão ali, já. Você é elétrico, então você deve pegar fogo. De nada, hein, muro. Ó, esse daí deve ser fácil de derrubar, hein? Domador, gar... Garmo... Garmo dano. Nossa, cara, que esquisito. Ou eu que sou burro, né? Você não vai bater em ninguém, cara. Toma isso aí. Você deve tomar no sapato aqui, ó. Cadê ele? Haha, zoei com o solo, assim. Foi sem querer, cara. Puta, o cara morreu. Que mancada. Cadê ele? Aqui, ó. Vamos ver se ele é imune a isso. Tomara que não. Não. Ah, é imune, eu acho. Olha, primeira vez que vejo reagir uma porrada na pata de trás. Ô, Black Wall, você podia se curar, né? Eu não vou fazer isso por você. Se vira. Caiu. Caiu. Olha, nem precisei bater muito. Caiu sozinho. É, bundão, volta aqui. Acho que esse daqui era pra ter sido morto antes daquele outro elétrico, né? Parece ser bem mais fraco. Que level ele tá? Ah, level 15. Eu tô no 20, eu acho. Ixi. Sai da água, cara. Sai da água. Isha. Ixi. 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 Tá morrendo já, cara. Vou matar você com a Sarah Toma E aí, morreu antes Pelo menos eu vi caindo em câmera lenta Tchau, cara Vamos ver os itens que ele dropou agora Cinto de granadas Mira da Bianca Nem uso o Varic Esses itens aqui são muito bons Para criar itens Essas paradas dos dragões Esse dente do dragão aqui Ele te dá Uma parada de 40% de chance Se você criar um item primordial Primordial não, magistral, sei lá Enfim É isso aí, galera O que eu fiz? Opa Olha que legal Que divertido Então é isso aí, galera Vocês curtiram? Comentem aí Curtam o vídeo Compartilhem com seus amigos E... Falou Ah, se inscrevam no canal, né? Não esquece disso Tchau 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 Tchau